em cento e quatro vírgula nove Acesse portal proeves ponto com ponto BR. Atenção ouvintes da Proeves FM para o top de cinco segundos. A partir de agora cento e quatro vírgula nove Proeves FM apresenta Proeves FM Programa Conversa Franca Entrevista, comentários, você sabia? Dica de saúde, repórter no meio do povo, ao vivo, para o Conversa Franca, tudo que influencia a sua vida na sua cidade, no Brasil e no mundo. Apresentação, Elias Fernandes, Gabi Novaes e Rebeca Santos. Aqui na Proeves FM. Programa Conversa Franca. Muito bem, boa tarde você que está ligado na sua cento e quatro vírgula nove. Começa mais um programa para manter você bem informado. Olha, programa Conversa Franca, hoje é uma quinta-feira, dia doze de junho de dois mil e vinte e dois. Programa Conversa Franca está começando. Quero já falar com a minha parceira de bancada, já está aqui do meu lado, Gabi Novaes. Boa tarde. Boa tarde, pastor Elias Fernandes, boa tarde, Rebeca Santos. Os ouvintes que estão ligadinho aí na cento e quatro vírgula nove, o pessoal que está conosco na live, aplicativo e o site da Proeves FM, pastor. Muito bem, quero ir lá para o estúdio a falar com a nossa repórter, Rebeca Santos. Boa tarde, Rebeca. Boa tarde, o pastor Elias Fernandes, boa tarde, Gabi Novaes, uma ótima tarde aos ouvintes da cento e quatro vírgula nove. Eu já estou com a Rebeca Santos, vamos agora saber, hoje tem eu vi na internet. Temos sim, pastor Elias Fernandes, vamos ouvir sobre a agenda vinte e trinta e vamos ouvir também um pouco sobre as eleições deste ano e as urnas eletrônicas. Daqui a pouquinho na sua cento e quatro vírgula nove. Quero falar com a minha parceira aqui, a Gabi Novaes. Gabi, o que tem hoje? Tem dica de saúde pra gente hoje? Tem sim, a gente vai falar sobre doze alimentos aí que traz a felicidade, também temos o você sabia, vamos falar sobre o maior osso aí do nosso corpo e a mensagem da tarde. Só para descontrair, você está com a mão do bolso, é dinheiro ou não? Estou chamando dinheiro. Muito bem, então vamos agora para o nosso, a nossa manchete de hoje, lembrar daqui a pouquinho o doutor Fabiano vai estar falando aqui, dando algumas dicas jurídica pra você, mas logo eu quero saber sobre os nossos apoio cultural e quero falar sobre a lojas Realize. vamos aí a oito oito flash, GR educacional, loja catos, casa do gesso, hipermercado então, ótica bom pastor, PJ forro, plástico embalagem, e app Brasil, pai mendonça, hiperpaulista, e gesso seguro. Vamos agora a nossa manchete e hoje o slogan de bolsonaro será lançado na propaganda do PL. E Lira discute com o deputado do PSOL e fala em expulsá-lo do plenário. E em Brasil, Alexandre de Moraes é eleito para o novo mandato do TSE. E a quem tá bom no prefeito Augusto Castro entrega duas escolas reformadas. Bolsonaro se reúne, Bolsonaro se reúne com bancada feminina para tentar ampliar apoio entre elituras. E prefeitos e líderes aí do litoral sul organiza um programa de governo participativo de Jerônimo e Otto. Muito bem, então vamos agora já mandar alô pra muita gente que está ligado na 104,9. Essa é a rádio que tem Deus em primeiro lugar, é a rádio que tem a sua cara, você está no programa Conversa Franca. Só para lembrar a vocês, este programa tem apresentação pastor Elias Fernandes, Gabi Novaes e na técnica de som e repórter Rebeca Santos. Vamos falar agora, mandar alô para presbítero Iris Valdo Anderson Bonita Salão e também o pastor Jailson lá do bar, lá do da cidade Santo Antônio de Jesus. Anderson Celso sempre ligado conosco com os bairros da Conceição João Dória e no bairro Manuel Leão. Ednei, vamos agora lá para Roça do Povo, mandar alô para Vovó Ilda Roque e na URBIS 4, meu amigo Ivão Marage, Luciana, Noemi, no bairro de Fátima, Agamenó, Paulo Henrique, Jeane, Marilene e no bairro de Santo Antônio, Cosme, Larissa, Júli, Águida, John Vito e o Cláudio. Vamos agora lá para o Santa Clara com a Gabi Novaes. Temos aí a irmã Rita, o irmão Claudionor, Carlos Bispo, Carlos Gabriel, govó Daima, Alfredo, Nascimento, Jorge Amado, Luzinete, no centro da cidade, atravessa Almirante Barroso, Andréa Silva, Galil Guilherme dos Áudios, sua esposa Daniela, o irmão Carlos Monteiro, temos aí o evangelista Cosme, a missionária Valdelício, o pregador Carlos Júnior, sua esposa doutora Luana, evangelista Leandro. Também temos o irmão Edmilson do Gesso, Márcio aí da GMK, temos Messia e Júnior Libarino, a irmã, o irmão Carlos da Tecnocop. Eu quero mandar alô para o Baldo e também o Lázaro aí no Lactário, Marquinhos do celular, professor Marcos Clever e também professor Calhau, professor Aloísio e a professora Adi. Quero mandar alô também para o Grupo Cacau, Grupo Lavisque, Ana, Paula e João, Rui, Elisângela, Gabriel, Luiz, Neto, Adilson, Vanilson, Ana, Clara e o nosso amigo Pablo. Quero mandar alô também para a Chame Pedreira, a Elka, Danilo e também Iracy. E aí a Oficina Progresso, meu amigo Ivo e também tiozinho ligado na cento e quatro vírgula nove. Temos aí oficina de motos manual, oficina mecânica de Jumar, Alfa e Ataria do Cláudio, PGDJ, Zelane, Israel, Tayário, Cláudio, Diego do Uber e também o Diácono Pedro Mello. Muito bem, daqui a pouquinho tem mais alô para você que está ligado na cento e quatro vírgula nove. Você quer ouvir aí mandarmos alô para você? É só mandar uma mensagem nove nove um vinte e seis zero sete sete nove 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 um vinte e seis zero sete sete nove. É o nosso WhatsApp. Gabi Novaes, vamos falar sobre a questão do lançamento aí da propaganda do PL. Muito bem, pastor Elias Fernandes, logo aí do presidente Jair Bolsonaro será lançado na propaganda aí do PL. Vamos lá para o Estúdio A falar sobre assunto de Brasília com Rebeca Santos. Muito bem, pastor Elias Fernandes. A campanha de Jair Bolsonaro, a reeleição, terá na quinta-feira, no caso hoje, sua primeira inserção em cadeia de rádio e televisão. No vídeo, o presidente aparece dizendo o seguinte, abre aspas, sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. O slogan, ninguém segura esse novo Brasil, que remete ao usado durante o regime militar, ninguém segura este país, deve ser usado em diversos materiais de campanha planejados pelo PL. Olha, lembrar, Gabi Novaes, Rebeca Santos, você que está ligado conosco, este slogan, ninguém segura este país, ou que agora é ninguém segura este Brasil, novo Brasil, na época do regime militar, foi vendido uma, eu diria assim, uma imagem de que o regime militar foi um dos piores regimes para o Brasil. Nós sabemos que a Transamazona e outras e outras rodovias, enfim, foi a época em que o Brasil mais cresceu, foi quando estava com os militares. A questão de vender a ideia de que os militares forem, foi o pior, eu diria, o pior governo de repressão, não. A repressão foi para as pessoas que estavam se levantando contra o Brasil. É muito importante o povo brasileiro entender, porque as pessoas vendem, a esquerda vende essa ideia e o povo brasileiro fica, eu diria, com medo, achando que o militarismo, ele queria, era um bicho papão para a sociedade. Na época dos militares, não tinha corrupção, na época dos militares, não tinha traição. Na época dos militares, o Brasil cresceu. Hoje nós estamos num país democrático, é claro que eu não quero jamais que volte ao controle dos militares, mas sim que haja hoje um Brasil democrático e de direito. Então hoje nós estamos vivendo isso no Brasil. Sabemos que tem uma ala e é muito importante, você que está me ouvindo agora, esta ala não é nacional, é internacional. Existe uma força internacional muito forte querendo o Brasil, querendo tomar conta, quando o ex-presidiário diz que o Brasil tem que acabar com esse negócio de nacionalização do Brasil. O Brasil tem que pertencer a uma nova, vamos dizer assim, União Soviética, ser comandado por um governo regional na América Latina. Então isso quer dizer que o ex-presidiário, ele quer tirar a nossa soberania e dar soberania para um grupo político comunista. É isso mesmo que você está me ouvindo. Você ainda não tem ideia do perigo que nós estamos vivendo. É preciso dizer ao povo brasileiro, às vezes eu fico me perguntando como é que o povo brasileiro não percebeu o jogo diabólico para tornar o Brasil uma Argentina, uma Venezuela. Mas eu acredito em Deus e acredito no povo brasileiro. Acredito que nesses quatro meses o povo brasileiro vai abrir os olhos e entender que o seu voto vale muito. Mas se você, brasileiro, não fizer o dever certinho nas próximas eleições, o seu voto não vai valer exatamente nada. Eu vejo muitas pessoas classe pobre, classe média, lutando e defendendo um ex-presidiário, um corrupto. porque vocês não têm ideia do que pode acontecer se esse cidadão, se eu posso chamar de cidadão, ganhar essas eleições. Mas o culpado vai ser o povo brasileiro. Então é preciso, estamos em tempo ainda de salvar o nosso país. Pense nisto. Esta é a minha opinião. Olha, vamos agora a dica de saúde, mas antes eu quero falar sobre lojas Realize e é claro, lojas Realize com a Gabi Nova. Muito bem, pessoal, a loja Realize traz aí até você o que é de melhor estofados, mesa de jantar, painéis, racks e muito mais, móveis de qualidade, beleza e também de durabilidade. Muito bem, eu quero falar agora sobre oito oito flash e nós temos aí uma promoção que iremos fazer. Ainda não começamos e esse mês, essa semana era para começar. Vamos começar ainda na próxima semana. Estamos nos organizando para colocar em prática esta campanha. Mas Gabi, fala um pouco sobre a oito oito flash. A oito oito flash com os melhores motoristas e aplicativo para o seu conforto, segurança e qualidade. é nosso, é da região, sua melhor opção de viagem e passeio é a oito oito flash e baixe já o aplicativo. Muito bem, eu quero falar agora sobre a GR educacional. O telefone é nove um três nove oito um meia quatro. A GR tem curso de mecânica, injeção eletrônica e manutenção de celular. Mas bastou o que eu faço para para adquirir esses cursos? É fácil. Avenida dos cinquentenários, número quinhentos, na sala doze. É isso mesmo, na sala doze ali ao lado do Banco do Nordeste, tá bom? O telefone é nove oito um três nove oito um meia quatro. Agora eu quero falar, Gabi Novaes, essa semana eu recebi dois presentes. Imagine de onde compraram esses presentes, Gabi Novaes? Da loja Catos. Então fala um pouquinho sobre a loja Catos. A loja Catos aí é uma loja de moda masculina para todas as idades, roupa social, do básico até o esporte fino, fica aí na rua Paulino Vieira quatrocentos e vinte. Muito bem, agora vamos à primeira dica de saúde de hoje e depois da dica de saúde, eu vou chamar aqui o meu amigo doutor Fabiano pra falar um pouco sobre algumas dicas que vai servir pra você. Então vamos agora com a Gabi Novaes ou Rebeca Santos, é isso mesmo agora a esse próximo quadro? Isso mesmo, a dica de saúde com a Gabi Novaes. Muito bem, Rebeca Santos, vamos falar sobre doze alimentos aí que faz você mais feliz. A banana, ela tem baixa, ela baixa a bola da ansiedade, o abacate dá uma boa noite de sono, já os nozes vai aumentar a sua concentração, o magnésio vai relaxar, a pimenta é um antidepressivo, o salmão protetor do coração, a água promove a hidratação, a linhaça também vai reforçar a concentração, o chá verde também vai levantar o seu astral. Muito bem, então isso aí, essas dicas da Gabi Novaes pra você que está ligado conosco, agora daqui a pouquinho eu vou falar sobre essa briga do Lira com o deputado, daqui a pouquinho, mas antes eu quero falar com o meu amigo doutor Fabiano, boa tarde doutor Fabiano. Boa tarde pastor Elias, boa tarde ouvintes da Proébio FM, é sempre um prazer estar aqui nessa nessa tribuna, né? Popular e poder passar aos ouvintes da Proébio FM as dicas, né? De direito do consumidor, né? Que é uma coisa mais corriqueira no dia a dia das pessoas. Ok, tudo bem, então vamos começar aí falando essa dica do consumidor, fala pra gente o que é isso. É, vou começar falando sobre a cobrança indevida, aquela cobrança a mais, né? Quem chega em sua casa, um boleto ou através do seu e-mail, entendeu? Você já tem um vínculo com um determinado estabelecimento ou prestação de serviço e chega lá um boleto cobrando a mais do que você contratou, então você tem direito ao saciamento em dobro, que é chamada cobrança indevida. Ok, então... E a outra dica é sobre o cartão de crédito, você chega no estabelecimento e lá tem dizendo uma plaquinha lá, o valor mínimo de compra em um cartão é X, tá proibido. Quem diz isso é o artigo 39 do CDC. Pronto, peraí, eu vou pedir só a Rebeca pra baixar um pouquinho o fundo musical, né? Que está, foi regulado pela manhã muito alto e pra que você explique novamente essa questão do cartão, porque todo brasileiro hoje usa cartão. Quando você não tem, você usa do amigo, do irmão, do parente, mas sempre está usando cartão de crédito. Eu quero saber, fala mais um pouco sobre essa questão do cartão de crédito. É, por exemplo, você vai num restaurante ou você vai numa loja de roupa, de sapato e quando você chega na loja, tem lá um aviso dizendo que a compra do cartão só é a partir de cem reais, cinquenta reais. Então isso aí é proibido, entendeu? É vedado, é ilegal essa prática. Estabelecer um limite pra você comprar no cartão. Eu quero saber também, queria que você trouxesse pra semana que vem uma coisa seguinte, eu compro um notebook, vamos dizer assim, eu compro um notebook e esse notebook eu percebo que está ruim. Aí eu devolvo e ele vai me dizer, olha, você tem trinta dias para mandar pra fábrica e depois te dá resposta. Mas eu preciso desse notebook pra o meu trabalho diário, eu preciso. Esse notebook, ele gera recursos pra mim. Aí eu te pergunto, a empresa tem que me dar um de reserva ou eu sou obrigado a ficar esperando, mesmo tendo, eu diria, prejuízo em relação a essa situação. É uma situação que pode acontecer e como é uma ferramenta de trabalho, certamente eu vou perder alguns recursos. Sim. Que eu quero saber. Eu, como eu estou falando aqui de um notebook, pode ser de uma televisão, pode ser de qualquer outra coisa. Ou a empresa, eu diria, a vendedora, vamos dizer assim, a empresa que me vendeu o produto, ela, eu sou obrigado a esperar esses trinta dias ou tem um prazo de sete dias ou de mais de, enfim, eu gostaria de saber se está na garantia, quanto tempo eu devo esperar pra receber de volta este meu produto. Então, no próximo programa a gente traz com um esclarecimento mais profundo, detalhadamente sobre essa questão. Muito importante, porque você vai trazer, olha, deu problema, você é do seu trabalho, então eu, a empresa vai te dar um de reserva até chegar o dele, até chegar o seu. É uma hipótese, mas se isso não está em, eu diria assim, não está, tudo só acontece na parte jurídica se estiver no papel. Se não está no papel, não existe, não é isso? E eu quero saber de você, a semana que vem, o que pode ser feito para os nossos consumidores? Pronto, fechado. Próximo programa a gente traz todo esse esclarecimento. Ok, agora eu quero deixar os microfones da Proyes FM pra você falar alguma coisa que ainda você não falou e entende que é muito importante hoje para os nossos ouvintes. É, agradecer a Deus novamente pela oportunidade de estar aqui nesse programa, nessa FM, muito importante, daqui da cidade e e é isso, entendeu? É, ressaltando novamente a questão do cartão de crédito aqui, não há limite pra você, pode estar lá dois reais, você tem que comprar dois reais, senão... Esse negócio de dizer, não, vamos aumentar um pouquinho, porque está... Só pode comprar a partir de cinquenta, não existe, isso é ilegal. Agora, essa questão, vamos analisar aqui o cartão de crédito, Gabi que gosta muito de cartão de crédito, vamos analisar aqui, você vai comprar cem reais. Aí o cabra disse, olha, é no cartão, então eu vou ter que... Vai ser cento e dez. Isso é legal? Ou o valor que for, eu diria, anunciado, independente do cartão, tem que ser exatamente, a gente tem que receber exatamente, pagar aquilo que está lá exposto na loja, ou isso é normal, aumentar o valor? É isso que eu quero que você, se você não tiver agora, que você traga pra mim essa informação. Eu respondo agora, essa cobrança é indevida, porque você está comprando um produto, ele está colocando uma taxa que incube a ele... Pagar. É, ele está jogando... Transferindo pra você. Transferindo a responsabilidade dele, pra o consumidor, tem lá um produto de cem reais, então ele... O cartão de crédito, aquela maquininha vai cobrar ali, digamos, dois reais, então ele incide, aquela cobrança que seria dele, ele transfere pra pessoa que está comprando. Ele pode fazer o seguinte, ó, na promoção, o valor é cento e dez. Na promoção, é sem dinheiro, mas se você for comprar em cartão, você vai pagar o valor original, que é cento e dez. Aí, é uma coisa que dá pra passar, embora não convence, mas eu diria que está dentro de... Eu diria de um parâmetro, eu diria justo, no entendimento da empresa. Mas a responsabilidade é dele, da taxa, não é do consumidor. Se ele faz isso, é de forma indevida. Indevida, isso que eu quero saber. Pra ser livrada a taxa. Se ele falou em promoção, promoção é promoção, tem que vender e você tem que pagar com cartão ou com cédula, com espécie, não pode inserir nenhum valor a mais do valor que está exposto, não é isso? Exatamente. Olha aí, pra você que está ligado conosco, olha, Gabi Navas, a importância desse programa. Estamos trazendo algo aqui com o doutor Fabiano, muito interessante, porque hoje todo brasileiro compra, não é isso, Gabi Navas? Verdade, né? As pessoas hoje usam muito o cartão de crédito, né? Ou débito, ou qualquer um. Ok, então isso aí. Mas pode falar um pouco mais se você quiser? É uma prática, né, assim, corriqueira. A gente se vê muito, em estabelecimentos, quando a pessoa vai comprar um cartão, incide ali aquela taxa que seria da pessoa, né? Exato. Esse é o estabelecimento. As pessoas não ligam, entendeu? Elas passam de se perceber. Mas se prestar bem atenção mesmo, a pessoa não cabe a pagar uma taxa que corresponde ao fornecedor do produto, né? Muito bem. Olha a importância do doutor Fabiano aqui. É uma vez por semana, mas com certeza é muito importante. Valoriza o programa Conversa Franca e leva boas informações para você. Fique à vontade para as suas considerações finales, doutor Fabiano. Agradecer primeiramente a Deus essa oportunidade aqui, estar com você, com os colaboradores, essa comentarista, e dizer que é sempre um prazer estar aqui, trazendo informações, né, de punho jurídico e de direito para os ouvintes da Proevis FM. Muito bem. Que Deus abençoe a sua vida e na quarta-feira estaremos de volta. Amém. Muito bem, ouvimos aí o doutor Fabiano. E a semana que vem tem mais detalhes aí. Já coloquei um cajado na mão dele aí para resolver a semana que vem, Gabi Novaes. Isso é muito importante porque os nossos ouvintes têm todos os motivos para estar ligados no programa Conversa Franca. É isso mesmo, Gabi Novaes? Exatamente, é que traz muitas informações aí para os nossos ouvintes. Então, falar em formação, vamos falar sobre essa briga do Lira, Arthur Lira aí. Como foi esse negócio, Gabi Novaes? Muito bem, pastor. E Arthur Lira discute com o deputado do PSOL e fala em expulsá-lo do plenário. Muito bem. Eu quero mais detalhes sobre essa briga de cachorro grande com eles dois aí. E agora a nossa repórter traz mais informações. Com você, Rebeca Santos. Muito bem, Gabi Novaes. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, discutiu nesta terça-feira com o deputado Glauber Braga no plenário da Casa após o parlamentar criticar a intenção do deputado alagoano de pautar a privatização da Petrobras. Durante a troca de farpas, Lira chegou a dizer que tomaria medidas como retirar o PSOLista do plenário. Agora vamos analisar aqui. Gabi Novaes, olha pra mim. Rebeca Santos, você que está ligado conosco, você que está na live, claro, você vai olhar pra mim, mas você que está na 104,9 vai só ouvir. Imagine você estar em uma festa e você leva uma criança. Criança, ela chama, gosta de ser chamado a atenção. É ou não é? Você tem uma sobrinha, não tem isso? E aí quando vocês estão em conversa de adultos, aí a criança sempre está querendo se levantar, passa na frente e quando é o dia do bolo, ela bota lá o dedo no bolo pra chamar a atenção dos adultos, porque ela quer ser chamada a atenção, não é assim? Então o tal do deputado do PSOL, que ninguém nem ouve falar no PSOL mais, o que é que ele faz? Ele quer colocar o dedo no bolo pra chamar a atenção. Ele gerou um problema seríssimo lá na Câmara de Deputado, Rebeca, porque ele disse que perguntou ao presidente se ele não tinha vergonha. Isso é um absurdo. Isso fere o regimento da Câmara. O presidente da Câmara tem que ser respeitado como presidente. Então o cidadão aí, o Glauber Braga, ele queria chamar a atenção e ele chamou, disse que o presidente da Câmara, o Artulira, não tinha vergonha. O Artulira quis mostrar o quê? Poder. Só que é o seguinte, esse poder, seu Artulira, que o senhor está querendo usar agora em benefício pessoal, deveria usar esse direito, esse poder, na época do deputado Silveira. Porque o Supremo Tribunal Federal mandou colocar tornozeleira lá dentro da Câmara de Deputados e o senhor não fez nada. Isto não poderia acontecer, porque o plenário da Câmara é inviolável, segundo a Constituição de 88. Ninguém pode entrar para prender um parlamentar por causa da sua imunidade parlamentar. A questão do parlamento, Gabi Novaes, é como, eu diria assim, você tem, você é brasileiro e está lá nos Estados Unidos. E tem lá um local exclusivo que é, representa o Brasil, que são as embaixadas. A embaixada chinesa no Brasil é um pedaço da China. Então, ali dentro, só vale a lei da China. Você sabia disso? Então, não pode o Brasil, mesmo a embaixada aqui no Brasil, e a embaixada é da China, Então, lá dentro, prevalece a lei da China. Então, é igual a Câmara de Deputados. Quando eles estão lá, a Câmara de Deputados é inviolável. Nenhum poder pode entrar e querer fazer o que eles querem. Nem o Executivo e nem o Judiciário. Então, isso foi quebrado, esse direito. A Polícia Federal, a mando do Supremo Tribunal Federal, entrou e foi lá querer prender o Daniel Silveira. E o senhor presidente Artulira se ajoelhou na frente do Alexandre de Moraes. Eu não sei o porquê o senhor fez isso. Ou talvez eu saiba. Mas não me convém agora falar. Porque não é possível. Agora, na hora do senhor Glauber Braga, o deputado do PSOL, chegou e disse que o senhor não tinha vergonha, o senhor disse que eu ia expulsar do plenário. Porque o senhor não expulsou a Polícia Federal, a mando do Alexandre de Moraes. Então, é dois pesos e duas medidas. Por quê? O deputado Glauber Braga não tinha o seu dossiê. Mas o Supremo tem. Então, é isso. Esse país da corrupção, esse país do medo de um poder ter medo do outro, tem que acabar. O que está acontecendo com o Brasil, exatamente essa luta contra o Bolsonaro, é porque ele não tem medo dos outros poderes. Ele entende que os poderes são independentes e harmônicos. Mas só pode ser harmônico se um não entrar nas prerrogativas dos outros. E o que aconteceu com o Supremo Tribunal foi isso. Mas eu espero que o Arthur Lira tenha a coragem de ser presidente. Esta é a minha opinião. Casa do Gesso. Telefone 988373594. Gabi Novaes, fala um pouco sobre a Casa do Gesso. A Casa do Gesso, você vai encontrar gesso acatonado, também vários modelos disponíveis para encomenda, cimento para retirar na loja. Fica aqui na Avenida Manoel Chaves, próxima à Antiga Kildere. Hipermercado Itão, telefone 3103-4000. Está aqui na Avenida Princesa Isabel 775, no São Caetano, aqui ao lado da Proevis FM. Outro na Avenida Melli Amado, lá no centro da cidade, e também em Leos. Não esqueça, Itão Supermercado. Agora, Gabi Novaes, sempre a Ótica Bom Pastor está inovando. Eu estive lá semana passada, um showroom maravilhoso. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a Ótica Bom Pastor, Gabi Novaes. Não, então, pastor. A Ótica Bom Pastor é estilo para seus olhos, com as melhores lentes de qualidade. Lá também você vai encontrar vários modelos de óculos e design. Fica aí na Avenida Princesa Isabel, 1414, no São Caetano. Muito bem, agora eu quero ir lá para o Estúdio A falar com a minha repórter, Rebeca Santos, que tem para a gente aí, Rebeca. Vamos ouvir agora sobre a Agenda 2030. É uma agenda que está no centro de tudo o que está acontecendo, inclusive aí dentro da sua casa. É a famosa Agenda 2030, onde todos os políticos e isentões, os esquerdistas, assim como os juízes ativistas do Supremo Tribunal Federal, e todos os níveis abaixo, trabalham para essa agenda. Não é teoria da conspiração. É uma realidade. O objetivo é acabar com o direito de propriedade privada e todas as outras garantias individuais, e nivelar o povo ao padrão que hoje já vivem os escravizados na China. É suprir a necessidade mínima do povo com um salário chamado renda mínima universal, parecido com o auxílio emergencial. Controlando o consumo, escolhendo pelo indivíduo, fazendo compartilhar ao invés de conquistar, proibindo a livre expressão, o credo religioso, e estabelecem o fim da família, defendem o aborto, diminuição de pessoas no mundo. Olha, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o mês passado, ele disse, em voz alta, em bom som, nós estamos trabalhando pela agenda 2030. Essa agenda, Gabi Novaes, Rebeca Santos, começou a trabalhar com o tal do Covid-19. Foi criado esse vírus para combater exatamente o direito da sociedade. Muitas pessoas ainda não acreditam, mas o que nós sabemos é que até os cientistas que inventaram esse vírus terrível, eles sumiram do mapa, subentende que foram mortos na China, para que eles não dissessem exatamente o que aconteceu. Mas é muito simples entender. A questão do Covid, deste vírus terrível, eles queriam duas coisas. Ameaçar o bem maior. Qual é o seu bem maior? Qual é o seu bem maior? É a sua vida. E ainda, amordaçar você. Como amordaçar? Com, simplesmente, a máscara. E dizer a você, fica em casa que nós vamos te dar uma esmola para você sobreviver. Agenda 2030, ela quer exatamente isto. Você não precisa trabalhar, mas também você nunca vai conquistar. Agenda 2030 é 90% de toda a economia está na mão de 10% dos poderosos. E 90% da população viveram a vida miserável com apenas 10% de tudo. E você consegue entender qual o perigo que nós, brasileiros, estamos chegando? É um trabalho que foi feito no mundo inteiro. Nós sabemos que todos os países receberam este vírus. Como eles conseguiram levar ao planeta, não interessa para a gente agora. O que interessa é que chegou em todos os países. Agora eles estão querendo reviver. Sem falar muitos dinheiros que os laboratórios que estão bancando a Agenda 2030 ganharam. Chamando e dizendo que a vacina iria resolver. E nós sabemos que a vacina não resolveu nada. Estamos agora falando em uma nova fase. Uma nova onda do Covid. Para quê? Para roubar a sociedade. Para tirar o dinheiro, comprar vacina. E contaminar a sociedade com essas vacinas. Então é preciso que o Brasil tenha cuidado. É preciso que você está me vendo. Olha, eu não quero nem saber. Eu sei que eu estou incomodando pessoas. Mas eu preciso incomodar. Enquanto eu estiver vivo, eu vou aqui falar a verdade. Doa em quem doer. A verdade vai sair. O programa é conversa franca. E eu vou sempre estar falando a verdade. Queira acreditar ou não, é um problema seu. O Brasil precisa avançar. O Brasil precisa avançar. Mas você precisa ter responsabilidade. E saber que o seu voto não é para jogar em um vaso sanitário, não. O seu voto é para transformar a sua cidade, o seu estado, o seu país, a sua família. Essa é a minha opinião. Muito bem. Vamos agora mandar alô para muita gente que está ligado na 104,9. Vamos subir aí a ladeira da Maria Pinheiro com Gabi Novaes. Temos lá Carlos, Carina, Cassiane. No Vale do Sol, Raimundo, Magnalva, Vito, Marinalva. E também o irmão Antônio, Janilson, no Fonseca. Temos aí mamão Serralheiro, seus vizinhos Bigode, Índia e Emanuela. Quero mandar alô para Neuraci, Vileide, Danilo, José Pereira, Almi Costa. Irmã Valdelice, Seara, receba o nosso carinho, o nosso abraço. Josafá, Eliana, Vera e Rafael e Ozeias. Mandar alô também para minha amiga Maria Alaide e Afrânio. Aqui na Avenida Manuel Chaves, Marcelo e a sua esposa Mira. E também minha amiga, hoje eu já falei com ela, a missionária Raimunda. E o meu amigo, já estive com ele hoje, o pastor Luiz Cláudio, a pastora Uitinay e Esté. E finalizando a minha parte, ainda não. Vamos falar também aqui no São Caetano, Gilson da Rua Vitória. O Mardison, Eliana, irmã Neide Domingal, Pirata Barbeiro e Alfredo. Ainda no São Caetano tem mais alô, Gabi Novas. Sim, sim, temos aí o irmão Marcos Fretti, CJ, Carla Félix, Carlos Augusto e Cauã. Vivaldo, consultor de vendas, Evai, Pedro, Luiz Everaldo, taxista na Praça do São Caetano. No novo São Caetano temos aí Adriano, temos também o povo da Feira do São Caetano. Irmão Vitor, Gesso, nosso amigo Pedro Seco, Barraca Dinan, sua esposa Dil. E também temos Rafa Carne aí na Feira do São Caetano. Muito bem, você está ligado na 104,9. Esta é a rádio que tem Deus em primeiro lugar. É a rádio que tem a sua cara no programa. Conversa Franca com o pastor Elias Fernandes, Gabi Novas e a nossa repórter Rebeca Santos. Vamos falar agora sobre agora essa mudança no TSE, Gabi Novas. Muito bem, pastor Elias Fernandes e Alexandre de Moraes é eleito para novo mandato aí no STR. No TSE. Você está pensando no Supremo Tribunal. Parece que você gosta dos ministros, viu? Você ou não? Você gosta ou não, Gabi Novas? Mais ou menos. É, mais ou menos. Mas vamos lá para o estúdio A falar com a Rebeca Santos com mais detalhes sobre Tribunal Superior Eleitoral. Pastor Elias Fernandes, o ministro Alexandre de Moraes foi eleito nesta quarta-feira por 10 a 1 para o novo mandato de dois anos do TSE. A votação foi realizada no início da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Moraes assume a presidência do TSE em agosto deste ano, substituindo Edson Fachin e ficará responsável pelas eleições de 2022. O primeiro mandato acabava na quinta-feira, hoje, e o magistrado ficará à frente do tribunal até junho de 2024. Rebeca, fala para mim, são 11, foram quantos? Qual foi a, eu diria, a votação? São 11 ministros. 10 anos. 10 anos, quer dizer, o Alexandre não precisou votar e todo mundo votou nele. Isso chama-se corporativismo. Isso é uma vergonha, falar igual o Boris Casal. Por quê? Isso quer dizer que há uma panela para eleger quem eles querem. Essa é a greia, é o Supremo Tribunal Federal, pastor. O senhor é louco? Eu não sou louco. Eu sou, eu estou aqui analisando o que nós estamos vivendo. O Supremo Tribunal Federal não tem rivalidade dentro porque um defende o outro. Corporativismo. Isso é por isso que hoje os ministros fazem o que querem. Porque o outro não tem coragem de se levantar e dizer, você está errado. Nós vamos, nós mesmos vamos tomar a posição e vamos aqui decretar o seu impeachment. Isso não acontece no Supremo Tribunal Federal porque é um escondendo o erro do outro. É isso mesmo que acontece nesse país. Infelizmente, nós estamos vendo isto. Estamos vendo quantas coisas o Alexandre de Moraes fez no Brasil. Quebrou a Constituição, atropelou a Constituição e nada acontece. Por quê? Tem um Senado covarde. Não tem coragem de tomar decisões. E tem um Supremo corporativista. Que ninguém toca nenhum. Um não toca no outro. Um defende o outro. E aí fica essa situação. Temos um Congresso que está podre. Um Congresso que está cheio de processo no Supremo Tribunal Federal. Se mexer no Supremo, o Supremo coloca em votação o processo e leva um político desses para a cadeia. Então vamos fazer o seguinte. Nem eu mexo em vocês, nem vocês mexem em mim. E o povo o quê? Se dane. Essa é a grande realidade. Essa é a minha opinião. Vamos falar agora de Itabuna, Gabi Novaes. Muito bem, pastor. Aqui em Itabuna, o prefeito Augusto Castro entrega duas escolas reformadas. Eu quero ir lá para o nosso repórter Rebeca Santos. Mais detalhes. Muito bem, pastor Elias Fernandes. Cumprindo um compromisso de campanha, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, entrega mais duas escolas reformadas no bairro São Caetano e Nova Ferradas. As unidades são o Grupo Escolar Municipal, professor Everaldo Cardoso, e o Grupo Escolar, professora Florípedes Menezes. As obras foram executadas pela Prefeitura de Itabuna. A do São Caetano foi entregue nesta quinta-feira e a da Nova Ferradas será entregue na sexta-feira. O secretário da Educação, Josué Brandão, destaca que as aulas não pararam durante a reforma. Olha, vamos analisar aqui. Primeiro eu quero parabenizar a gestão Augusto Castro, na pessoa do seu Josué Brandão Filho, que é hoje o secretário de Educação. Até aí tudo bem. Queremos parabenizar a Gabina Roas. Agora eu quero saber só uma coisa. Senhor Prefeito Augusto Castro, ninguém consegue ver o senhor na cidade de Itabuna. O senhor é aquele tomodoril e sumiu. Nos dias das inaugurações, o senhor aparece para fazer o seu marketing. Isso é maravilhoso. O povo de Itabuna até agradece, porque são escolas que estão sendo construídas, embora com o dinheiro do povo, mas o senhor está fazendo o dever de casa. Agora o povo de Itabuna quer saber aonde o senhor mora e aonde é o seu gabinete. O povo de Itabuna quer saber se o senhor está no exterior, está em Brasília ou em Salvador. Porque em Itabuna ninguém encontra o senhor, porque em Itabuna ninguém encontra o senhor. Ah, mas olha, olha, nós fazemos aí comercial na Provis FM, a gente anuncia alguma coisa e se continuar falando isso eu vou cortar. Que corte! Que corte! Mas eu vou falar a verdade, o senhor está fazendo o anúncio, porque a Provis tem audiência e o senhor precisa dizer o que está fazendo. Até aí é troca de serviços. Mas quando incomoda o povo de Itabuna, eu vou para cima igual um leão. O povo está pagando o salário ao prefeito e muito bem. O povo votou mais de 40 mil votos para o senhor morar em Itabuna. Para o senhor ter o seu gabinete para atender os seus empregadores, que é o povo. O povo não vê o senhor. O senhor aparece há alguns minutos, espera chegar muita gente e faz aquele oba-oba e vai embora. Pega o seu carro e vai para Salvador. Vai para Brasília e até para o exterior. Eu soube que o senhor estava no exterior esses dias. Agora eu pergunto, aonde eu encontro o senhor? Eu preciso falar com o senhor? A dona Maria precisa falar com o senhor. Seu José, que te deu voto, que paga o teu salário, precisa falar com o senhor. Encontro o senhor aonde? Há nos Estados Unidos, há em Brasília, há em Salvador. Não! O povo quer saber onde será o teu gabinete aqui em Itabuna. Eu parabenizo pelas escolas. Mas e repudio ainda este comportamento do prefeito Augusto Castro. Eu gosto muito dele, mas eu gosto mais do meu povo Itabunese. Esta é a minha opinião. Vamos agora falar do grupo Lavisque e, em especial, PJ Forros. Gabi Novaes, fala um pouco sobre a PJ Forros. Muito bem, pastor Elias Fernandes. A PJ Forros é uma empresa de materiais para construção especializada em forro PVC com os melhores resultados e preço de Itabuna em região. Olha, falar sobre a Plastembalagem é muito fácil. A Plastembalagem agora está com duas lojas. Uma na Feira Livre do São Caetano e a outra na Praça da Califórnia. E a Gabi Novaes vai trazer algumas dicas para você que é cliente ou que, a partir de agora, será cliente da Plastembalagem. Muito bem, pastor Elias Fernandes. A Plastembalagem também é em House e Festa. Pensando em você, a Plastemnova ainda mais. Vendendo todos os tipos de sacola descartáveis, embalagens para delíveres e muito mais. Vendendo no atacado e varejo, porque a promoção de inovação só na Plastembalagem. Muito bem, vamos agora a uma curiosidade. Primeiro, eu quero falar sobre a Ebi Brasil. Brasil, você anda dizendo aí que não tem emprego em Itabuna. É claro que a gente precisa de algumas indústrias. Falar até com Augusto Castro, prefeito. Procure aí resolver o problema da água que temos aí, prefeito. Temos aí uma barragem, mas a água da barragem não chega a Itabuna. E nós precisamos que chegue a Itabuna, porque indústrias só vêm aonde tem água, Gabi. Se é o produto principal, a matéria-prima principal para a indústria. E nós estamos tendo problema na questão da água em Itabuna. E agora, para gerar emprego, é preciso que você tenha um currículo que tenha curso profissionalizante. E eu vou te dar uma dica agora para você resolver esse problema. E Ebi Brasil, o telefone é 3215-0055. Você pode se profissionalizar e, é claro, ter o seu emprego e uma renda melhor. Está ali na rua Clicério de Lima, 80, no primeiro andar, no Zidolândia e Itabuna. Telefone, volto a dizer, 3215-0055. Rebeca Santos, qual o próximo quadro do programa Conversa Franca? Você sabia com a Gabi Novaes. Muito bem, Rebeca Santos, vamos lá. Você sabia que o fêmur, o osso aí da coxa, é mais comprido do corpo humano? Numa pessoa de 1,80 metros, ele tem cerca de 50 centímetros. E também o osso é mais forte do corpo humano. Apesar de ser oco, suporta mais peso do que o concreto. Olha que coisa maravilhosa. Eu tenho 1,80 metros, 1,81 metros. Então, o meu fêmur aí é 50 centímetros, né? É isso que você é baixinha. Deve ser o quê? Uns 30 centímetros, né, Gabi? É, né? Muito bem. A Rebeca falou, será que ele vai falar de mim também, né? Fica dali, Gabi. Fica ali preocupada. Mas fique em paz, Rebeca. Eu não vou chegar lá agora, não. Vamos falar agora sobre... Mandar alô pra muita gente. Vilanália, vovó Ana, Marlene, Rubenita, Marcelo, Natalino, Ivonete, Aldemar. E aí no Jacanã, Eliana. No Banco Raso, passou a Diel, pastora Sádia. Railton, borracheiro e David. Quero mandar alô também para o Jardim Primavera Lima e Ariana. Jardim Vitória, Bado Eletricista, Carlos Souza, Maria de Fátima, Gustavo, Ademir e a missionária Naísa, Sirlene e Antônia. Vamos mandar alô também para o Bergui Serralheiro, na Mangabinha Zé Carlos de Nalva, Vando e Marcelo. E no Pontalzinho, meu amigo Telmo Pinheiro. Vamos subir agora ao Pedro Jerônimo com a Gabi Novás. Mandar alô aí para a obreira Lourdes, seus vizinhos Lauro Irandi, Elizabeth Leda, Márcio do Biscoito, Rosária e Maiquilânio, Presbítero, Valdemar, Obreira Rita, Diácono, Judácio da Ciel, Sua Esposa, Perolina, Maninho, Gilvã, Maria José, Zumira, Arlinda, Giudene, José Domingos da Igreja Moriá e também temos aí Manuel no Daniel Gomes. Eu quero mandar alô para o Pedro, o São Pedro agora, Zilda, Maurício, Presbítero, Jorginho, Sarinha Alcântara, Manuel e também o Alassi, que está aí, fez uma operação e com fé em Deus vai dar tudo certo. Mandar alô também para o bairro São Pedro, a nossa irmã Cris também, que Deus abençoe a sua vida. Agora vamos falar sobre ainda a questão eleitoral, esse problema aí, o Jair Bolsonaro está ampliando agora as suas, eu diria, os seus votos, exatamente, o seu capital político, vamos usar tecnicamente a palavra, com as mulheres, não é isso, Gabina Vaz? Exatamente, pastor, o presidente Jair Bolsonaro se reúne com a bancada feminina para tentar ampliar apoio entre as eleitoras. Vamos lá com a nossa repórter, fala sobre este encontro, Rebeca Santos. Pastor Elias Fernandes, o presidente Jair Bolsonaro promoveu um café da manhã no Palácio da Alvorada, na última quarta-feira, para parlamentares mulheres buscando apoio da bancada feminina. O objetivo do chefe do executivo é ampliar o apoio entre as eleitoras para 2022. O encontro foi articulado pela coordenadora da bancada feminina na Câmara dos Deputados, a deputada Celina Leão, do PP. Pelo menos 33 parlamentares participaram do momento junto com Bolsonaro, e as parlamentares levaram ao presidente da República as pautas prioritárias, tanto da Câmara quanto do Senado Federal, e ouviram do chefe do executivo que vão ter apoio para que essas pautas caminhem. Olha, já a pesquisa diz que a maior parte, mais de 60% dos eleitores do Brasil são mulheres. Isso quer dizer que as mulheres estão nascendo mais mulheres do que homens. Olha que situação, Gabino Vaz, antes as mulheres, os homens ficavam brigando, hoje a Bíblia até diz uma coisa, viu Rebeca? Ainda bem que vai ser, não vai ser na época de vocês, daqui a uns 30, 40 anos, é que terá, pode chegar um homem para 50 mulheres. Que situação, você quer viver essa época, Gabino Vaz? Eu não. Não quer não? É complicado isso, não é? Então a gente percebe que está nascendo mais mulheres do que homens. Hoje o eleitorado das mulheres define qualquer eleição para presidente da República. Então essa estratégia de marketing do Bolsonaro está indo no caminho correto. E outra coisa, a mulher, embora, olha a qualidade da mulher, ela é mais habilidosa, Ela consegue fazer várias atividades ao mesmo simultaneamente. E ela pode definir as eleições de 2022 sem falar em outras qualidades da mulher que 70% da atitude do homem está na mão dela. Deus deu muitos méritos e muitas ferramentas às mulheres. E é pena que a maioria delas não sabem usar, não é isso, Gabi? É verdade. É verdade. Aí vem o Salomão e diz, olha, entre... Tem homem, eu encontrei um homem estável. Aí ele diz, entre mil mulheres, diga quantas mulheres encontrou, estável. Diga aí. Chuta. É? Nenhuma. Nenhuma. O Salomão, sabe? 0739-888-5426-0. Pai Mendonça é uma loja que está inovando com churrum maravilhoso. Tudo em acabamento para sua construção, seu apartamento, para reforma de apartamento. Tudo e tem abatimento até de 60% em alguns produtos, Gabi Novaes. Fala um pouco para mim sobre este assunto. Pastor Elias Fernandes, o Pai Mendonça reúne tudo o que você precisa na sua compra. Facilita as formas de pagamento. Oferece frete grátis. E também parcelamento sem juros em vários setores da loja, aqui em Tabuna e em Ilhéus. Agora não tem mais desculpa. Seja qual for o produto que sua casa precisa, você encontra no site do paimendonça.com.br. Vai lá conferir. Muito bem, eu quero falar sobre Hiper Paulista. Agora com duas lojas para servir melhor. Uma está na Avenida Princesa Isabel, próximo à Praça do São Caetano. A outra está na Avenida Manuel Chaves. Lá você encontra não só produto de padaria, mas agora também tudo que você encontra no mercado, você encontra no Hiper Paulista. Olha, tem algo de inovação na Gesso Seguro, se não poderia deixar. Hoje eu falei com o Cris, o proprietário da Gesso Seguro, Rebeca Gabino Vaz, e eles agora têm tudo em automotivo. É o que é isso, pastor? É todos os acessórios para o seu carro. Se você tem um problema de, eu diria, amortecedor, você fala assim, na Gesso Seguro tem. Amortecedor, Gabino Vaz? Na Gesso Seguro tem. Olha, tinta. Na Gesso Seguro tem. Parafuso. Na Gesso Seguro tem. É um, eu diria, vou falar um nome aqui bem, maçoneta. Na Gesso Seguro você encontra. Enquanto tudo isso você só encontra. Na Gesso Seguro. Então agora você não precisa ir no centro da cidade. Você vai ao lado, ao lado do módulo policial do Pedro Gerônio, é a rua José Bonifácio 439. Você vai encontrar aí a Gesso Seguro. Agora, materiais para construção, tinta, ferramentas e tudo para o seu carro. Gesso Seguro. Telefone. Você tem um telefone aí, Gabi, para a gente? Tem, tem. A Gesso Seguro, o contato é 3215-3825. 3215. Pronto, a gente vai fazer um comercial exatamente isso. Eu vou falar tal coisa, você vai falar, a Gesso Seguro tem. Não é, não é lá no, naquele, aquele comercial do posto, como é, como é o nome, Rebeca? Você lembra? O comercial do posto é... O posto Ipiranga. Ipiranga. Você, a menina, no Ipiranga tem. E agora, no Gesso Seguro tem. Gabi Novaes, vamos agora lá para o Estúdio A falar com a Rebeca Santos. Eu vi na internet com a Rebeca Santos. Vamos ouvir agora sobre as eleições deste ano e as urnas eletrônicas. Vão afirmar, vão convencer o povo de que o Lula está na frente, com as urnas eletrônicas a nosso favor, a favor do PT, do nosso grupo, e ninguém vai questionar o resultado das eleições. Caso questionem o resultado das eleições, os bolsominhos, né, assim que chama esse povo, começam a reclamar, a gente, e o Bolsonaro junta lá, o povo dele, começa a se mobilizar, a gente grita que é golpe. É golpe, o Bolsonaro vai dar golpe e o povo vai vir para cima, entendeu? O povo de facão, de inchada, vai vir para cima. Olha, que absurdo. Que falta de vergonha. Nós estamos vendo as pesquisas compradas, tem pesquisa que o que vale até, ó, é comprada até por um milhão de reais, Gabino Vaz, para enganar a sociedade. Gente, que povo é esse? O povo brasileiro deveria tomar vergonha na cara. Parece que gosta de ser enganado. Não é possível isto. O cabra dizendo que as pesquisas são compradas mesmo. Quanto custa uma pesquisa, Gabino Vaz? De 200 mil até um milhão de reais, para mentir para a sociedade. Hoje, eu sempre falo aqui, volto a falar, essas agências de pesquisas deveriam cancelar os seus registros. Porque enganar o povo é muita cara de pau. E o que me deixa chateado é que o povo brasileiro se presta a esse papel. Isso é um absurdo. Nós precisamos lutar contra essa situação. Até quando o Brasil brasileiro vai assistir de camarote essa situação? Povo brasileiro, a nossa chance de mudar ou continuar crescendo é agora. Se perdermos essa oportunidade, a água não vai passar mais a mesma água por debaixo dessa ponte. Pense nisso. Esta é a minha opinião. Gabino Vaz, vamos agora falar sobre essa questão dessa manifestação que pode acontecer sábado aqui em Itabuna. Fala pra gente. Muito bem, pastor Elias Fernandes. Os prefeitos e líderes do Litoral Sul organizam um programa de governo participativo de Jerônimo Ioto. Olha, Rebeca, fala um pouquinho pra gente aí, Rebeca. O prefeito de Itabuna, Augusto Castro, o Mário Alexandre de Lheus e o Tônio de Anísio de Itacaré foram os anfitriões de um encontro que reuniu 13 prefeitos do Litoral Sul, lideranças políticas e o secretário estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, o Davidson Magalhães. Os preparatórios foram para a realização deste sábado, dia 4, em Itabuna, o programa de governo participativo da pré-candidatura de Jerônimo Rodrigues a governador. O evento aconteceu na churrascaria Los Pampas e o prefeito Augusto Castro agradeceu a presença dos prefeitos e líderes políticos e se disse confiante no resultado favorável ao candidato Jerônimo Rodrigues nas eleições de outubro. Augusto Castro afirmou o seguinte, abre aspas, Estamos dando uma grande demonstração de força. Estou muito entusiasmado e seguro. Vamos somar esforços para eleger Lula, presidente do Brasil, e Jerônimo, governador da Bahia. Olha, eu fico um pouco preocupado. Rebeca Santos, Gabi Novaes, você que está ligado conosco. Eu vejo pessoas de bens como o Augusto Castro, vejo pessoas de bem como o prefeito de Iléus, o Mário, vejo Antônio Dionísio, o prefeito de Itacaré, vejo o Davidson Magalhães, vejo o Wenceslau e até mesmo o Geraldo Simões. Essas pessoas são pessoas de bens, pessoas que já lutaram e continuam lutando pela região. Mas o que me entristece é quando eu vejo pessoas desses quilates com esses valores fazer de conta que o que aconteceu com o Brasil esses 16 anos não é verdade. O que me entristece é ver essas pessoas que dizem que defendem a nossa sociedade e eles sempre defenderam essas pessoas que eu falaram aqui, que eu estou falando aqui, não tem ou tem a cara lisa de falar bem de um ex-presidiário. O que me entristece é saber que essas pessoas que eu falei o nome aqui são pessoas de bens. Sabe lá por que ideologicamente ou interesses seja lá qual for não tenha coragem de dizer eu não posso ir com um cidadão que roubou a sociedade, roubou o meu Brasil, quebrou o meu Brasil. seria tão bom se essas pessoas tivessem essa coragem a coragem que eu estou tendo aqui para falar eu posso ser censurado quem sabe mas eu vou sempre falar a verdade. Essas pessoas que eu falei o nome aqui todas elas eu conheço mas o que me entristece é que eles não têm coragem de dizer olha eu posso ajudá-lo mas não coloque um ex-presidiário nesse meio porque eu não vou falar bem dele porque ele roubou o Brasil ele é um corrupto mas não pois os interesses que eu sei lá que interesse é esse todos se prostram e se ajoelham nos pés de um corrupto chamado Lula. O Brasil conhece porque ele não consegue sair nas ruas eu não estou incentivando nenhum protesto não eu estou fazendo o meu protesto mas eu não sei o que pode acontecer neste sábado com essa atitude desses homens de bem a sociedade está na bronca a sociedade não se permite mais ser enganado então é preciso as pessoas de bens entender eu se estivesse neste grupo que são de pessoas de bens eu diria não quero o nome desse ex-presidiário no nosso grupo mas cadê a coragem cadê a coragem agora cadê a coragem de vocês de falar a verdade para a sociedade mas eu quero lembrar a vocês a sociedade está de olho também em vocês então é preciso tomar decisão doa em quem doer a conversa tem que ser franca esta é a minha opinião vamos agora finalizando o programa conversa franca a mensagem da tarde com a Gabi Nova tenha uma tarde abençoada que seus risos saia fácil e que você tenha mil razões para se alegrar muito bem Deus abençoe a sua vida amanhã uma sexta-feira estaremos de volta se Deus assim nos permitir tchau tchau você acabou de ouvir Conversa Franca com Elias Fernandes Gabi Novaes e Rebeca Santos Conversa Franca de segunda a sexta às duas da tarde aqui na Proebs FM o que realmente está acontecendo conte pra gente ao vivo para o Conversa Franca a ideia é sair para comer fora para comer fora Obrigado.